Olá pessoal, meu nome é Sandro André, de Sandro André Guilherme, você já conhece o nosso trabalho, nosso trabalho imparcial, estamos aí sempre em cima dos fatos, buscando a verdade, para falar sobre as disquepanças que estão ocorrendo aqui no nosso município. Vamos falar aqui com o vereador Lucas Brito, que já está no seu segundo mandato e está tendo várias retaliações contra ele, mas obviamente os poderes são separados e o Lucas Brito é um dos vereadores que vem fazendo o papel legislativo no município, o que nos causa muito espanto de ver que os outros vereadores estão inertes a vários casos inesculpulosos que estão acontecendo. Um deles que vem tendo muita abrangência aí na mídia local e até fora dali são essas locações de carro, né Lucas? Que é uma coisa que quando você fala, você pensa que é brincadeira, né cara? É verdade, é verdade. Eu fico espantado, né? Como é que pode um município como o do Curuí alugar mais carro do que a própria capital de Belém, no Pará, que tem muito mais pessoas e muito mais trabalho para fazer e a gente não vê esses carros por aqui? É verdade. A gente fica triste, né? A gente teve acesso à entrevista que o prefeito fala que é todo ano, né? São 16 veículos, mas no contrato não vale isso. E se você fazer a soma, o contrato, ele foi assinado em abril. Aí você trabalha em abril, é 7 maio. Se você fazer a soma, dá 6 meses de contrato. Como é que ele vai pagar dinheiro se eu querer em março? Então não é um ano todo. A gente vê que é uma balela, né? Para ele querer desdobriar tanto a justiça, o Ministério Público, a população. Pensa que o povo do Curuí tem o nariz curado, mas o povo não tem o nariz curado. Como sabe, na verdade, o contrato aqui são 136 veículos, 40 caminhonetes manuais, 40 caminhonetes automáticos, 80 caminhonetes e 56 talos de coéticos. Nem na estrutura da capital de Belém não tem isso, porque nós, vereadores, tivemos acesso a uma secretaria. Nós não tivemos acesso às outras secretarias. Então acredito aí que se fizer a soma aí, deve ter uns 300 para ser carros alugados. Agora é o seguinte, Lucas, eu lhe pergunto. Esses carros estão aqui no Curuí? Eu acredito que não, a gente não vê. A gente não vê esses carros, né? Então deve ter sentido com outro direcionamento. Usando a máquina para aluguel de carro, para finalidades que não são alugadas. Possivelmente isso. Mas o que a gente pede é um socorro com as autoridades. Socorro com o Ministério Público, com as autoridades do Estado do Pará. Porque o que está acontecendo no Curuí passou de brincadeira, porque é subfaturamento, é contratos de 2021 de pagamento de lanche escolar, pagamento de ônibus, transporte escolar, onde estava tendo pandemia, não tinha aula presencial, era aula remota. Então a gente vê mais de 3 milhões, mais de 4 milhões em pagamento de transporte escolar, o que estava tendo pandemia. Então essas coisas deixam a gente triste, eu quero dizer que para a população de Curuí, a população da religião do lado, que a gente não é oposição, só que as coisas são. Você é um vereador e você está fazendo o seu papel de legislador, que é fiscalizar o prefeito, porque eu sinto falta com os outros vereadores. Eu vejo que é só você lutando aí, buscando a verdade, e eu não vejo você ter o apoio dos outros companheiros que estão lá. Parece uma inércia, né? Que parece que você é oposição, mas você não é oposição. Vamos ver o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é justamente fazer isso que você faz. E quais as providências que estão sendo tomadas sobre essas coisas que o prefeito está fazendo? Como já saiu tanto na mídia do Estado do Pará, como saiu na mídia nacional, estou expondo agora que a maioria desses contratos eu já denunciei, tanto no Ministério Público Local, como na HEC, como no Ministério Público Estadual, as autoridades. Estou esperando que saia uma investigação, que as autoridades possam dar um esclarecimento à sociedade do Estado do Pará, porque essas dispensas de licitações, essas compras diretas, tem muita coisa que incluir, muita coisa mesmo. Não é à toa que tem helicóptero, que tem avião, que agora manda mais de casa, só pelo ar, que está roubando o Estado do Pará. Mas a gente fica triste com o dinheiro que está saindo da nossa cidade e sendo investido em outros municípios. Então, a gente vê a cidade que não tem emprego, a gente vê os postos de saúde sem eletro, a gente vê cirurgias e regulação que não atendem a população, um TFD totalmente desumano, uma van que não tem condição, não tem banheiro. É várias situações que se pautar aqui, a gente passa o dia discutindo aqui e esclarecendo com a população. E é muito desconfiante, até porque a primeira-dama, a esposa do prefeito, está em campanha política. Isso não é um verbo desses carros aqui, que pode até pensar que, de repente, a máquina pública está pagando uma campanha política milionária, com esses carros e está fazendo outras coisas. É verdade, né? A gente não pode provar, supostamente, como os carros não estão aqui, supostamente estão a outros. Ou então, é só nota fiscal? A gente tem, tivemos denúncia aqui também, de falsificação de nota fiscal. Falsificação de nota fiscal é crime pesado, é polícia federal, é estadual, é coisa pesada que está acontecendo no nosso município. E você já vem fazendo essas ações com o Ministério Público, você está tendo já um retorno sobre isso? Você está vendo que está tendo algum encaminhamento sobre essas ações? Sobre a nota fiscal, eu acredito que vai inicializar uma grande investigação aí, eu acredito que algumas dessas denúncias, desses contratos, agora o Ministério Público vai inicializar uma fiscalização, uma investigação, né? Acreditamos na justiça. Agradecer o senhor Sandandé por essa oportunidade de esclarecimento à população de concluir, e dizer que o nosso mandato é o mandato do povo, não é um mandato que o prefeito manda, que o prefeito vai falar para comer um prato que ele não vai comer, se ele fizer certo lá para a Câmara, eu vou votar positivo, vou elogiar. O que fizer de errado, eu vou falar com a população. Esse é o papai. Só para a gente fazer uma recapitulação, quantos carros foram? 136 veículos. 136 veículos. O valor global aí é de 900 mil reais por mês. Por mês, está aqui no contrato, né? Balena, está aqui no contrato, a causa contratual. A nenhum momento, aqui no contrato, fala que é 16 veículos. Que ele faz 16 veículos esse mês, 16 veículos outro, 16 veículos. A soma não bate para os 156 veículos. Então, a gente vai dizer que tudo é uma discrepância, né? Ter todo esse aluguel de carro, nós não vermos esse carro aqui. É muito de desconfiar que a primeira dama esteja em campanha política e ter todos esses carros alugados aqui, né? Então, se identifica essa dúvida. E você, do Curiense, você, cidadão do Curiense, pode fazer a sua própria avaliação, se você está tendo um retorno de todos esses valores que estão sendo gastos aqui no nosso município. Agradecemos aqui a entrevista do Lucas Brito, né? Esperamos também que os outros vereadores se empenhem em fazer o papel de vereador e a fiscalizar o prefeito. Nós continuamos aqui. Estamos abertos aqui. E você pode falar à vontade. Só uma parte da sua fala. Queria só esclarecer à população do Curiense que hoje, nós, vereadores, tanto eu, né? Vereador Lucas Brito, eu posso falar para mim, vereador Renan Enguiar, vereador Antonelli. Nós estamos, sim, impedidos de fiscalizar qualquer órgão da saúde. Como é que pode? E nós podemos pagar, adentrado no órgão de saúde, dependendo da interpretação deles, nós podemos pagar até uma multa diária de 10 mil reais. Se você for em algum hospital fazendo a fiscalização. Se pegar uma fachada, é melhor que um particular, porque eu vou pagar 10 mil reais. Agora, como é que pode um vereador mais votado da cidade não poder fazer o seu trabalho de fiscalizar e legislar? Você está fora de manter esse garoto? É, tem muita água para passar abaixo dessa ponte. Muita coisa aí meio sombria no nosso princípio. Mas está aqui onde quero te entregar, irmão, está com o que eu vou ficar. Porque nós estamos só falando aqui. Nós vamos mostrar aí. Você vai ver aí na tela os números, quem fez o contrato e todos os valores. Está aqui então. É um prazer enorme. Nós estamos aqui para esclarecer os fatos que estão ocorrendo. Essa denúncia já está sendo feita em vários meios de comunicação. E eu, como jornalista, não podia vir aqui, vir trazer essa resposta para vocês. O povo de Itucuruí tem que ter um olhar, tem que saber o que está acontecendo. A gente observa quanta festa, faz até me lembrar, além de César Augusto de Roma, que ele não queria que o povo soubesse das fracas coxas que ele fazia. Mas o que ele fazia? Dava muito vinho e muita festa para o povo. E é isso que a gente vê acontecendo. Muita festa, muito palanque político. E fazia o coliseu. Todo mundo se divertia, todo mundo se embriagava. E eu espero que o povo de Itucuruí seja sóbrio no voto que ele deu e que nós possamos evoluir. Inclusive, no último censo do IBGE, que saiu agora, o IDH de Itucuruí caiu quase a metade. Não, e só para a sua informação, senhor André, nós tivemos na eleição de 2020 72 mil eleitores. Hoje, se você pegar lá no Tribunal Eleitoral de Itucuruí, vai estar em 64, 65 mil eleitores. Muitas famílias foram embora, transferiram o seu título de Itucuruí, famílias que encerraram o seu símbolo para a nossa cidade e estão iniciando outro símbolo que outros no município. A gente deseja só para essas famílias, mas nós, como político, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma cidade próspera, uma cidade que possa dar oportunidade para os nossos jovens trabalhar, uma oportunidade para que o nosso pai e a família trabalhe, sustente sua família honradamente. Para isso que nós trabalhamos, para isso que nós fiscalizamos, e eu falo ainda mais. Posso falar por mim, não pelos outros vereadores, mas o que depender deste vereador, o que for certo, vai ser certo. O que for errado, vai ser errado e a gente vai cobrar. Está certo. Entrevistamos aqui o seguinte, o espaço está aberto, não só aqui no Santo André R. News, mas a qualquer meio de comunicação, o povo queria que o prefeito justificasse o aluguel desses carros aqui. Está aberto o canal, se ele quiser falar comigo, nós estamos abertos, nós vamos aonde? E a gente vai chamar para explicar por que o aluguel de tantos carros. A gente vai chamar para explicar por que o aluguel de tantos carros.